Meia noite, mas tipo, e ainda estamos no mesmo dia. E não, tipo, pronto. Epa, vou soltar um benga aqui. Mônica Ayres, Ayres, Ayres YF, um grande rala. Pra ti, tribi-banda, controle esse benga, solta. Vamos no Congo, vamos no Congo, ya. O trap agora é do Congo, o trap agora é do Congo, ya. Sem desça, Ayres, sem desça. Ayres, 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 ayres. Ayres, ayres, ayres. Música Não consigo dormir com o meu namorado tipo pai Me mostro perguntar só na minha mãe Salva bem de boca, sai da boa mãe Eu me choro nesse mundo, ele tem que ver na minha mãe Vai deparar pra você que eu não posso Pergunta o nosso e se vai pro Dubai Não consigo dormir com o meu namorado tipo pai Me mostro perguntar só na minha mãe Salva bem de boca, sai da boa mãe Baby, chora-me acima de mim Baby, chora-me acima de mim Baby, chora-me acima de mim Que eu não posso fazer fixação no mozão Pergunta o nosso e se vai pro Dubai Não consigo dormir com o meu namorado tipo pai